Música Olá meus também queridos, sejam muito bem vindos ao Também Quero Eu sou Elisa Custódio do blog Por Onde Começar Sempre Se você está sem inspiração e está buscando algo diferente Então aqui é o canal certo Eu vou deixar também os links para que vocês me sigam nas redes sociais Eu vou deixar aqui o Instagram e a fanpage Você tem vontade de trabalhar buffet, montar o seu buffet dentro de casa? Também é possível pessoal Eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo Um link bônus de um curso gratuito que eu fiz E aprendi a montar a minha rede, minha plataforma de vendas toda na internet Então bora? Bora ser feliz? Roda a vinheta pessoal! Estão gostando? Estão gostando das sugestões? E olha só o que a gente está preparando para o próximo episódio dessa série Música Vamos ver o passo a passo dessa receita agora Nós temos aqui 500 gramas de macaxeira, mandioca ou aipim Conta para mim como é que vocês chamam aí na sua região Aqui nós temos uma cebola pequena bem picadinha Meio pimentão Meia calabresa picada também Um tomate pequeno Um cálice de azeite Que esse aqui é um bônus que eu vou deixar para vocês Eu não vou utilizar agora, tá pessoal? E para saborizar, o que nós temos aqui? Um mix de pimenta jamaicana Pimenta branca E pimenta do reino Uma colherinha daquela de sobremesa De tempero pronto Esse tempero tem aqui no canal, tá pessoal? Vou deixar na descrição deste vídeo O link da receita do tempero Três dentinhos de alho bem amassados Uma colher de banha suína, banha de porco E aqui, gente, sabe aquele segredinho do chefe Que eu vou compartilhar com vocês agora? Sabe quando você prova um prato E você fica procurando Hum, eu conheço esse sabor, mas eu não sei qual é Sabe aquela coisa que fica assim Hum, aquela incógnita Pois é Esse é um brinde, segredinhos da chefe Aqui nós temos, gente, uma pitada de canela em pó E uma pitadinha de cravo em pó Pra remeter essa época de inverno gostosa Aquele caldo maravilhoso Que pode ser servido, inclusive, dentro de um pão italiano Eu já encomendei ali na panificadora Mas sabe, a gente vai colocar E vai harmonizar com o vinho também Olha que delícia E pra terminar, o que eu vou utilizar? Como eu tenho aqui em casa, eu compro Olha na feira O galinho de louro Eu vou usar duas folhinhas de louro Pra cozinhar essa mandioca Na panela de pressão Por 15 minutinhos Com um litro de água Até derreter E volto aqui com vocês É uma receita assim Com sustância, né pessoal? Com sustância Por quê? Vamos ver por quê? Será que você já sabe por quê? Porque é disso que o Brasil gosta, né pessoal? E agora eu vou me certificar Que não tenha nenhum desses miolinhos da mandioca Eu já tirei todos Que é aquele fiapinho grosso Que tem no miolo da mandioca E vou bater no liquidificador Com a água que sobrou do cozimento Até que forme um creme Então pessoal, tá aqui o resultado Do nosso caldo de manjoca Hiper mega temperado, né? E pra conferir ainda mais sabor O que a gente vai fazer? Agora é o pulo do gato Lembra que no começo da receita Tinha um cálice de azeite? Pois é Agora você finaliza com esse cálice de azeite E você pode servir de duas formas Ou você serve um recipiente para sopa, caldo Ou você pode também servir dentro daquele pão italiano Olha só como ficou Gente do céu Mas tá um cheirinho incrível isso aqui O nosso caldo de mandioca Olha só como ficou Pessoal, olha só A harmonização hoje vai ser com a Cabernet Suavion Porque nós temos aqui linguiça de bragança Que ela é bem apimentada E um caldo de mandioca Temperado com calabresa Pimentão Umas especiarias Então como ele tem um pouco de azeite Bastante tempero O ideal é a gente harmonizar esse tipo de caldo Com um vinho que seja a base da uva Cabernet Suavion E hoje a gente vai aqui Com esse Cabernet reservado Uma edição especial Pra que a gente faça essa harmonização aqui Olha que delícia isso gente O pão italiano você pode servir também como? Você pode abrir a tampinha dele Tirar o miolo e servir o caldo aqui Fica lindo aqui na mesa Só que eu preferi hoje servir ele desse jeito aqui Separado Então passando com a harmonização de hoje Pessoal se você está gostando Se de alguma forma eu também quero estar te ajudando As receitas, as dicas e o passo a passo Estão sendo relevantes pra vocês Então compartilhe nos seus grupos Nas suas redes sociais Para que mais pessoas venham receber As dicas do Também Quero Combinado? Então eu vou ficando por aqui Um beijo No coração de cada um de vocês E até o próximo vídeo E até a próxima Elande E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí